E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfirio, professor de filosofia. Estou aqui hoje para oferecer uma ajuda especial para quem está estudando filosofia para o Enem, está com dificuldade, não está conseguindo entender muito bem os textos, as questões, está perdido? Gente, calma, respira, relaxa, pega o seu material e vem aqui comigo que hoje eu vou falar sobre um filósofo que ele tem uma recorrência certa ali no Enem, uma certa recorrência e a gente precisa ficar de olho nele para estudar para essa prova, que é o iluminista alemão Immanuel Kant. Kant é uma figura importante para pensar aqui nessa prova do Enem, porque ele está ali dentro daquela escola iluminista, do iluminismo alemão e é uma pessoa, um personagem que separadamente também aparece bastante nas provas. Então ele é importante, ele é recorrente, então ele vai ajudar muito quem está esperando aí, quem está estudando para a filosofia no Enem, quem está esperando pela prova. Estão prontos aí? Vamos lá? Mas antes, vou deixar um recado para vocês, deixe um joinha aqui no vídeo que vai ser bacana, se inscreva em nosso canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para receber as notificações quando algo novo for postado aqui. Galera, um recadinho aqui para vocês bem rápido ainda. Olha só, se você quiser aprofundar um pouco mais no assunto, e isso pode ajudar vocês inclusive para o estudo aí, para o Enem ou para outra prova de vestibular, acessem as aulas que já estão aqui no nosso canal, Immanuel Kant e Imperativo Categórico de Kant. A aula Immanuel Kant eu falo um pouquinho geral sobre a vida, a teoria, a filosofia de Kant, e Imperativo Categórico eu falo especificamente sobre problemas morais, sobre o Imperativo Categórico, que aliás, é o que mais pesa dentro da prova do Enem quando a gente trata de Immanuel Kant. Então não deixem de dar uma olhada lá nessas videoaulas, porque elas vão ajudar bastante, beleza? Mas olha só, Kant, pessoal, esse carinha aqui, Immanuel Kant, filósofo, iluminista, alemão, é um personagem muito complexo dentro da história da filosofia. Ele praticamente resolve um problema de teoria do conhecimento que surge lá na modernidade, que era a disputa entre os chamados racionalistas e empiristas. ele funda uma nova teoria do conhecimento e ele traz problemas que são discutidos dentro da filosofia até os dias atuais. Então, a filosofia de Kant não se encerrou com a sua morte, ele deixou um legado muito grande para a posteridade, por isso que ele é um pensador muito discutido, muito comentado, muito revisitado. Até porque, dada a complexidade da sua obra, a gente não conseguiu resolver todos os problemas, não conseguiu findar todos os conceitos. Bom, dentro desse universo conceitual de Immanuel Kant, nós podemos destacar um campo de estudo muito forte, de atuação sua muito forte, que é a teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento, pessoal, é uma parte da filosofia que vai tentar estabelecer e estudar os modos pelos quais o ser humano consegue chegar ao conhecimento, conhecer qual é o aparato aqui que nos garante esse conhecimento. A psicologia também vai se basear bastante nisso, para tentar entender o nosso aparelho psicológico que entende o mundo. E dentro da filosofia, como é possível o conhecimento, ou como é possível o conhecimento verdadeiro. Essa teoria do conhecimento kantiana, ela resolveu ali a disputa entre empiristas e racionalistas, fundando uma nova visão sobre o conhecimento, que era o criticismo. Immanuel Kant elabora uma espécie de crítica mesmo a essa teoria do conhecimento, fundamentada na sua crítica da razão pura, principalmente, e depois, quando vai para outros problemas, para outros aspectos, principalmente ali no campo da moralidade e da questão mais política, vamos dizer assim, a crítica da razão prática. E esse criticismo kantiano, ele trabalha com as noções de a priori e a posteriori. O conhecimento a priori, como aquele que é, ele é entendido de uma maneira analítica, porque ele já está ali no objeto conhecido, e o conhecimento a posteriori, porque ele participa aqui de uma certa análise, e não só uma análise, um modo de conhecer do sujeito do conhecimento que coloca suas impressões também sobre aquele objeto conhecido. Então, a questão seria trazer o empirismo e o racionalismo, e Kant está trazendo um pouco dos dois, mas está falando que há uma forte tendência racionalista aqui nessa compreensão do mundo, nessa compreensão complexa do mundo. Então, ele opera uma espécie de revolução, vamos dizer assim, que ele chama, inclusive, de revolução copernicana na filosofia. Agora, os problemas morais, em relação à filosofia moral, é o que mais pesa de Immanuel Kant no Enem. Uma teoria moral voltada ali para a ética, tentando compreender qual seria a ação esperada do ser humano no mundo, uma ação ética esperada do ser humano no mundo. E aí, o Immanuel Kant, ele formulou para isso uma espécie de ética normativa, baseada em uma norma fixa, rígida, que admite complexamente apenas uma realidade ética, é o imperativo categórico. Já falei para vocês, dei uma visitada lá na nossa aula, o imperativo categórico de Kant, que eu vou explicar de maneira mais aprofundada. Mas é que eu posso dizer o seguinte, o imperativo categórico, enquanto norma moral ética, ele diz que o ser humano deve agir de tal maneira a cumprir uma norma que sempre deve ser a mesma. Então, existe uma norma moral que vale para toda a humanidade. E como que eu vou saber disso? Olha, eu tenho que agir a partir desse princípio, que é o imperativo categórico, que ele pode ser sintetizado desta maneira aqui. age de tal modo que a atuação se torne uma lei universal. Se eu agir de tal modo que a minha ação sempre vai ser correta, em todos os casos ela vai ser correta, não tem discussão, ela vai ser certa em qualquer situação que ela for aplicada, eu estou agindo de acordo com esse imperativo categórico. Então, a minha ação pode se tornar uma lei universal. Pegar um exemplo assim, bem vago e bem amplo, que se encaixa. Fazer o bem. Olha, fazer o bem em alguma situação vai ser errado? Ou melhor, fazer o certo em alguma situação vai ser errado? Não, seria até contraditório, né? Fazer o certo é errado. Então, fazer o que é certo é algo que em qualquer situação se encaixaria, se tornaria uma lei universal. Ah, mas o que é certo aí depende de cada pessoa. Não nesse sentido que a gente está fazendo aqui de uma análise de discurso, porque Immanuel Kant vai trabalhar somente com noções que sejam certas e delimitadas. Ele não está trabalhando com essa pessoalidade, com uma espécie de relativismo. A ética kantiana não está aberta para relativismos morais nem relativismos epistemológicos. Então, a gente pensa aqui nesse o que é certo. O que é fazer o certo? Fazer o certo é fazer o certo em qualquer situação vai ser certo, vai estar ok. Então, isso se torna uma norma moral universal. E isso que a gente falou até agora, tanto a questão do conhecimento e da teoria do conhecimento como a questão moral, se encaixam perfeitamente dentro de um outro aspecto da filosofia kantiana, que tem a ver com o iluminismo, que é a questão do esclarecimento do indivíduo. Respondendo à pergunta, o que é o esclarecimento? Porque Kant fez um texto, tem um texto dele que tem justamente esse título, Resposta, Pergunta, o que é o esclarecimento? Ele vai dizer que, basicamente, a argumentação dele é a seguinte, o esclarecimento é essa capacidade de autonomia que o sujeito pode adquirir, que vai permitir com que ele não só transite ali pelo conhecimento, como também seja um sujeito moral no mundo, um sujeito ético no mundo. Então, o esclarecimento, para Kant, tem a ver com isso. Olha, eu fazer aquilo que é o dever, aquilo que deve ser feito pelo dever, porque deve ser feito. Então, o sujeito esclarecido é o que tem essa noção. Não é o que faz o bem esperando uma recompensa. Não é o que faz o bem para não ser punido. Não é o que age de acordo com o imperativo categórico, esperando recompensa ou evitando punição. como seria ali céu, a ideia de céu e inferno, por exemplo, dentro de um contexto religioso. Mas, aquele indivíduo que age pelo bem, porque é o que deve ser feito. Pronto, acabou. Galera, vamos passar aqui para a análise de questões, então, de Immanuel Kant, no Enem. Separei duas para vocês. Ele é um autor bem recorrente. Eu separei duas aqui, mas vocês encontram muito mais questões. Essas duas questões vão condensar a maior parte dos assuntos que estão voltados para a questão do esclarecimento e, principalmente, da teoria moral, da teoria ética de Immanuel Kant. Uma das questões é de 2017 e outra de 2012. Vamos passar pela de 2017. Ela traz o fragmento que diz o seguinte. Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a perder dinheiro emprestado. Sabe muito bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em prazo determinado. Sente a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda consciência bastante para perguntar a si mesma. Não é proibido, e contrário ao dever, livrar-se de apuros desta maneira? Admitindo que se decida fazê-lo, a sua máxima de ação seria quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. Um trechinho aqui da fundamentação da metafísica dos costumes, um dos principais escritos de ética de Immanuel Kant. O enunciado. De acordo com a moral kantiana, a falsa promessa de pagamento representada no texto. Letra A. Assegura que a ação seja aceita por todos a partir da livre discussão participativa. B. Garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade da vida futura na Terra. C. Opõe-se ao princípio de que toda a ação do homem possa valer como norma universal. D. Materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar os meios. Ou letra E. Permite que a ação individual produza a mais ampla felicidade para as pessoas envolvidas. Pessoal, sempre é bom tomar cuidado com os distratores, porque cada alternativa dessa questão apresenta uma visão de uma teoria moral diferente. Então, a que está correta de acordo com a moral kantiana, com a ética kantiana, é a letra C. Opõe-se ao princípio de que toda a ação do homem possa valer como norma universal. Veja bem, esse pensamento de que eu vou pegar dinheiro emprestado, prometendo pagar, sendo que eu sei que eu não posso pagar, isso vai se opor a um imperativo categórico. Ou seja, opõe-se a esse princípio de que toda a ação possa valer como uma norma universal, possa valer para todo mundo. Próxima questão, Enem de 2012. O texto diz o seguinte, Tem coragem de fazer uso de ter o próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de há muitos libertou de uma condição estranha, continuem, no entanto, de bom grado menores durante toda a vida. O texto resposta à pergunta o que é o esclarecimento. Ele está falando um pouco dessa questão da menoridade, que é culpa do homem. Menoridade é esse conceito de não ser esclarecido, de não estar naquela situação moral de ter autonomia. É aquela pessoa que ainda precisa da tutela, seja do Estado, seja de outra pessoa, para poder agir bem. Enunciado, Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento fundamental para a compreensão do contexto filosófico da modernidade. Esclarecimento, no sentido empregado por Kant, representa a reivindicação de autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade, b o exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades eternas, c a imposição de verdades matemáticas com caráter objetivo, de forma heterônoma, d a compreensão de verdades religiosas que libertam o homem da falta de entendimento, ou é a emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela própria razão. Veja que a letra E poderia até confundir a gente quando ela traz a questão emancipação, o termo emancipação, dando a impressão de uma emancipação intelectual, mas não é. É a letra A, a correta reivindicação de autonomia, essa capacidade de agir por contra própria, da capacidade racional como expressão da maioridade, que não é a maioridade penal, mas sim uma maioridade da ação do ser humano, da capacidade intelectual do ser humano. É isso aí, galera. Por hoje é só. Espero que eu tenha ajudado nos seus estudos. Curtam, compartilhem nossa aula, se inscrevam em nosso canal e seguem a gente também nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Valeu e até a próxima.